Não aguento mais te ver sofrer Ela tá acabando com você, isso porque Ela se acha na obrigação de te cobrar Um relacionamento que acabou já faz um tempo Ela não suporta a gente junto Aí ela desconta em todo mundo e não enxerga Que é culpada se esse amor não foi além É só porque não era amor, não é problema de ninguém Eu queria dizer pra ela que ela é nova e inteligente Tem tudo pela frente, merece ser feliz como a gente Mas ela tá fazendo diferente Superar não é tão fácil, mas se torna necessário E por questão de honra se eu fosse você deixava e se enterrado Você tem que seguir em frente Superar não tô jogando na sua cara não Não quero confusão Hoje eu tô tão na paz Porque não faz o mesmo que a gente faz Gente feliz não atrapalha os outros casais Não tô jogando na sua cara não Não quero confusão Hoje eu tô tão na paz Porque não faz o mesmo que a gente faz Gente feliz não atrapalha os outros casais Então se ame mais Não é culpa minha se ele não quer mais Desculpa aí, colega Fazer o que, né? Eu queria dizer pra ela que ela é nova e inteligente Tem tudo pela frente, merece ser feliz como a gente Mas ela tá fazendo diferente Superar não é tão fácil, mas se torna necessário E por questão de honra se eu fosse você deixava e se enterrado Você tem que seguir em frente Não tô jogando na sua cara não Não quero confusão Hoje eu tô tão na paz Porque não faz o mesmo que a gente faz Gente feliz não atrapalha os outros casais Não tô jogando na sua cara não Não quero confusão Hoje eu tô tão na paz Porque não faz o mesmo que a gente faz Gente feliz não atrapalha os outros casais Então se ame mais Não é culpa minha se ele não quer mais Mas é o que, né?